Manda nudes. A justiça tem tido cada vez mais dificuldade de acompanhar a evolução dos tempos. E a tecnologia com a criatividade e a sexualidade brasileira resultaram aí nos famosos nudes. Quem nunca mandou, pelo menos já recebeu alguma foto erótica do parceiro da parceira, ou até mesmo de conhecidos, enviados de conhecidos, que receberam de conhecidos. E é o que cai na internet e muitas vezes tem repercussões incontroláveis. E quando essa exposição foge ao controle, as implicações jurídicas acabam sendo inevitáveis. É preciso ter muita cautela com esse assunto. Por exemplo, um homem que envia um nude ou uma foto de sua genitalia para uma mulher que não solicitou, ele pode ser considerado como um assédio e ser tipificado em crimes do Código Penal. As moças também têm que tomar muito cuidado com a exposição que submete a enviar imagens vítimas pelo WhatsApp, por exemplo. Quando se tratar de menores de idade, o assunto ainda fica muito mais perigoso. A repercussão criminal é para quem envia e para quem recebe. Recebeu foto de menores de idade no celular, solicitando é crime. Sem solicitar, suma com isso. Pedofilia é um crime que a gente não precisa nem entrar em detalhes. E não é uma recriminação. Mas se a decisão for adiviar, e eu estou falando de maior de idade, faça para uma pessoa que você tenha extrema confiança. Porque mesmo tirando foto sem o rosto, é possível que a pessoa faça um print da tela do celular recebido e a identidade dessa pessoa acabar sendo exposta. Foda essa natureza em grupo de WhatsApp, então, nem se fala. É viralização certa. E olha, a pessoa que se expõe com imagens íntimas em grupos pode perder o direito à indenização. Esse aí foi um entendimento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a indenização para uma mulher que pediu danos morais por suas fotos terem viralizado na internet, depois de ela ter compartilhado no Nudes, num grupo de amigos. Os embargadores entenderam que no momento que ela colocou essas imagens no grupo de WhatsApp, ela assumiu os riscos dessa superexposição e abriu mão do seu direito de privacidade e intimidade. Por outro lado, a pessoa que recebe imagens de seus amores, ele recebe junto com isso um importante voto de confiança. E a quebra dessa confiança também resulta em consequências jurídicas. Utilizar imagens para chantagear a outra parte pode trazer aos chantageiros prejuízos financeiros e até criminais. Eu quero terminar dizendo que a intenção não é que o mundo fique chato e travado, onde se tem que olhar tudo com a possibilidade de uma ação. Alguns especialistas dizem que é até saudável essa prática entre casais. Só que é fundamental que as pessoas tenham um mínimo de bom senso e façam uma filtragem razoável para quem pode se expor e para quem confiar. Divórcio, chantagem, reputações destruídas têm acontecido em razão da necessidade de desesperadas que as pessoas têm tido de se mostrar ou de machucar. Entendo. O início de todo problema jurídico tem como base a simples falta da percepção de consequências. Até a próxima. Tchau.